Eu até parei o carro aqui porque eu quero falar algo muito importante. A vida, ela vai muito além das redes sociais. Em época onde a vida de uma pessoa é medida através das redes sociais, se não posta foto com alguém, tá sem ninguém. Não posta foto pra onde vai, não sai. Ele vive enfiado dentro de casa. Não posta foto das coisas que compra, tá sem conquistas. Não conquista nada. Não posta tudo que faz, a vida tá sem graça. Olha, a vida de uma pessoa, nunca se esqueça disso, vai muito além das redes sociais. Existem pessoas que escolheram não postar. Não postar que tá namorando, não postar que tá saindo, não postar que tá conquistando as coisas. Existem pessoas que escolheram viver, apenas viver. Não é porque alguém não tá postando foto com uma pessoa, não tá postando que tá saindo, que tá conquistando, que tá fazendo isso ou aquilo, que essa pessoa não tem ninguém, que essa pessoa tá vendo uma vida sem graça, sem conquista, tá vivendo uma vida miserável, e é por isso que não tem nada pra postar. Nunca se esqueça. Enquanto existe um grupo de pessoas que escolhe postar sobre tudo, também existe um grupo de pessoas que escolheram não postar. Nunca devemos medir a vida de uma pessoa pelas redes sociais. A vida vai muito além das redes sociais. Se você entra no perfil aí de um amigo, de uma amiga, de um parente, e não tem nada postado, às vezes tem gente que fica até incomodada, né, tem incomodado. Ah, mas você não posta nada, aí você é muito antissocial, etc, etc. Não significa que essa pessoa não está vivendo uma vida maravilhosa. Que essa pessoa não está vivendo uma vida de conquista. E olha, sábio é aquele que tem experimentado e vivido intensamente cada momento. Porque existem pessoas aí que namoram por status, só pra postar, né, vai nos lugares com a intenção de tirar foto dali, gravar vídeo ali e postar, sabe, quer conquistar as coisas para postar. Porque faz bem pra pessoa os elogios, os comentários, os likes, e etc. Pessoas vazias, superficiais. A vida vai muito além disso. A vida vai muito além de um comentário, a vida vai muito além de um like, a vida vai muito além das redes sociais. Se você vai pra um lugar, aproveite. Guarde o celular, aproveite, sorria, celebre, sabe, aproveita cada momento do lugar, aproveita. Se você vai num restaurante, coma, aproveita, saboreia a comida. Se você está com alguém, sabe, aproveite, celebre a vida com essa pessoa. Se você está conquistando, celebre suas conquistas. Mas, não permita que o poder do like, que o poder do comentário, o poder das redes sociais te corrompa. E faça você viver uma vida, literalmente, baseada em like, em comentário, em que os outros vão falar, baseada em algo muito superficial. A vida vai muito além das redes sociais.